Colocou para o Vina, chega primeiro o Henrique A bola ainda é do Ceará, Lindoso Colocou para o Eric, levantou para o Speed Mendoza Bolão, caiu e é pênalti 11 minutos, primeiro tempo Subiu a bandeira, hein? Subiu a bandeira, impedimento marcado O Rodrigo Lindoso, vamos rever o lance O momento do passe, e será, hein? Eu gritei o lance do pênalti porque logo a gente viu ali a falta Mas depois o bandeira Bolão para o Martínez, está pedindo na direita aberto Ali o Natan, de novo com o Fabrício Ajeitou, chutou de perna esquerda, buscando o cantinho 0 para o Ceará, 0 também para o Coritiba Opa, o que é isso? O Clebão lá em cima do Muralha Olha o Dorival, está desesperado Marcação em cima dele, deixou para o Vina, pode arriscar o chute Preferiu colocar para o Eric Clebão está pedindo, o Eric dentro da grande área O toque atrás para o Lindoso Por cima do gol A bola viaja lá por cima do gol Apenas tiro de meta, 0 a 0, Renata Mendonça Bruno Pacheco Bola longa do Bruno Pacheco O Full Speed, Mendoza nas costas do Henrique Partiu na velocidade Tem o Clebão invadindo a grande área Mendoza Gol do Ceará De novo para você, o lance Olha como ele deixa o Henrique na saudade Arranca pelo lado esquerdo livre sozinho Tinha até a opção do Clebão Mas depois de toda essa arrancada O chute com a perna esquerda Colocando a bola no fundo da rede Olha a olhadinha dele ali Ele dá uma olhadinha ali para o Clebão e fala Não, vou tentar, estou confiante Mas na última rodada Um estava no G4, o outro estava no C4 Agora um tem 13 pontos e o outro 12 Olha o Clebão Colocou na direita para o Eric Tem a opção do Richard lá dentro Toque de cabeça com o Desvi A bola vai saindo pela linha de fundo A Lefmanga normalmente vai jogar aqui pelo lado direito Enquanto o Igor Paixão joga pela esquerda Vai lá Olha o Igor Paixão Tentou o chute na trave Na bola, de novo A bola explode na trave Depois do tempo de reação Primeiro toque na bola do Nino Marcação do Guilherme Biro Nino Paraíba Balançou para um lado, para o outro Cruzou a bola lá para dentro da grande área Tentativa do toque de cabeça no cantinho Muralha Fernando Sobral Olha para frente e busca a melhor opção do passe O Vina já passou Tem a opção do Nino Paraíba também A bola é com o Nino Paraíba Olhou lá para dentro da grande área Levantou a bola O toque de cabeça Ela sobra com o Speed Mendoza Muralha em dois tempos Prendeu demais Perdeu Aposta de bola para o Coritiba Bola enfiada lá na frente Para o Aleph Manga Deu o toquinho de primeira Messias se enrolou Vai ficar cara a cara Por cima do goleiro Do Coritiba Aleph Manga Quem sabe pode arriscar o chute Estava dando banho na sua girafa de estimação Não foi só isso que aconteceu não Lá no GE.globo Os melhores momentos estão bem mais completos No GE.globo você tem a melhor experiência Porque o GE.globo O ge.globo Por cima do mundo Tchau.